Galera, dia 20 agora vai estar chegando muito conteúdo novo no Toy of Fantasy. Está chegando aí o continente de Vera, tá? Onde a gente vai ter aí novas missões histórias, né? Mais local pra gente estar pegando tiros, né? Novas montarias, né? O novo boss aí mundial, né? Esse boss espécie de centauro, né? Deixa eu dizer aí. Pelo que se parece, vai ser bem forte, né? Centauro vai ter esse também aí, o Magnum. O cabocão aí passa pra caramba, né? É bem parecido com o Soulback. Vai ter também a Reflexia, que vai ser uma nova cidade aí pra gente estar explorando. Vai ter esse veículo aí, ó, pra gente estar se locomovendo, né? Na cidade, vai ter novos desafios. Vai ter também a Ruby. É a nova simulacro e como vocês podem ver, ela tá aí dublada, pessoal. Personagens agora sem cumulacros, né? Eles vão estar vindo dublados. Uma coisa aí muito boa, né? A gente vê aí que realmente eles estão investindo bastante aí com a comunidade BR. A Ruby eu vou estar pegando ela, né? Eu não peguei a Cobalt B pra pegar ela. Vai ter novas excursões, né? Tem aí o primeiro boss, né? Da excursão, a Abismante. Essa espécie aí de Lady. Aí que a gente vai estar enfrentando. Vai ter esse aí também, tá? A Abismante. Espécie de robô aí com várias espadas. Ah, isso aí bem, são excursões, né? Bem interessantes. Essa mira ali só de boa, né? Essa mira é DPS, né? DPS aí de geral, preciso dizer. Então, galera, é o que você vai estar chegando aí no dia 20 agora no Thor Fantasy. Tchau, 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 tchau.